Olá galerinha do YouTube, tudo bem? Eu estou ótima, espero que você gostou e também esteja super bem. Se você não me conhece, prazer, meu nome é Leila Matos, hoje eu estou super feliz, estamos chegando a meta aí de 90 panos de 200, olha como que passa rapidinho, né? A gente vai crochetando, vai crochetando, quando vê a gente que está chegando na nossa meta aí, quase a metade da nossa meta. Leila, o que é isso que você está falando? Não está entendendo nada. Se você está chegando agora no canal, ainda não conferiu os vídeos anteriores, eu vou te dizer do que eu estou falando. Eu estou falando da minha mega produção de 200 panos de prato, ao qual eu estou trazendo de 10 em 10 e a cada 5 panos é um bico. Ou seja, os 10 panos, cada produção de 10 panos, eu trago dois biquinhos diferentes aí pra você, tá bom? Então aproveita, você que ainda não é inscrito no canal, clica no botão se inscrever, deixa o sininho ativado, sininho tocou, tem crochet na área, beleza? E no final do vídeo, deixe o seu comentário, eu quero saber qual pano que você mais gostou, tá? Eu vou te mostrar os panos. O bico que eu vou trazer hoje pra vocês, são dois bicos maravilhosos de carre... Os dois são de carreira única, tá? Os dois. Leila, você traz muito bico de carreira única, porque eu gosto muito de fazer bico de carreira única, e pra mim, eu acho que o bico de carreira única funciona muito bem. Olha que lindo este aqui, este aqui é maravilhoso, como eu falei até na aula, este bico ele vicia, tá? Então vocês vão ver bastante deste bico aqui, nesta produção. E este aqui é outro também, que é um bico novo no canal, mas eu tenho certeza que você também vai gostar, e pelo que eu tô vendo, pelo que eu percebi, como ele é gostoso de fazer, eu também vou ficar viciada também neste bico então. Então você vai ver mais produções deste biquinho aqui, os dois são de carreira única, tá? Leila, eu quero adquirir os seus panos de prato. Então pra adquirir os meus panos de prato, eu vou deixar o WhatsApp aí na tela. São 10 panos de prato por R$80,00, mais o frete. Por enquanto, agora aqui no mês de setembro, eu não aumentei, hein? Continua valendo o preço aí. Leila, eu quero comprar pra revenda, como essa cliente sua aí comprou. Como que eu faço? Pra revenda, a partir de 30 peças, já tem preço de atacado. Aí você vai entrar em contato comigo por esse mesmo WhatsApp, e nós vamos conversar e fazer uma negociação bacana para que você também possa ter os seus paninhos aí pra revender, tá bom? Às vezes as meninas pedem, Leila, eu poderia fazer um pouquinho mais em conta? Se eu pudesse, meu amor, com certeza eu faria. Mas se eu fizer mais em conta, eu praticamente vou estar dando o pano. Então tem os precinhos lá, tá bom? Que não é nada exorbitante, que dá pra você revender aí pra um preço bacana. Essa cliente mesmo que ela compra pra revenda, ela vende a R$10,00 cada paninho desse aqui. E pra ela tá sendo um lucro bacana. Por que eu digo isso pra quem tá aí do outro lado, meu amor? Porque você só vai pegar o pano e vai revender, tá? Mesmo você pagando o seu frete, tá? E o frete envia o via correio. Mesmo você pagando o seu frete, você vai só pegar e revender. Eu tive o trabalho de comprar, eu tive o trabalho de fazer, comprar a linha. Eu tive o trabalho também de casear, de crochetar, formar todo o pano. Então o maior trabalho ficou aqui com a artesã que, por final, ama fazer, tá? O trabalho final é o seu aí, que é de venda. Então vai valer a sua lábia, vai valer assim, não esperar que a cliente venha até você, mas você ir até a cliente. Então tudo isso também vai depender, por isso que eu faço com amor, carinho, pra dar certo pra você do outro lado, que trabalha com vendas também, quer comprar os meus paninhos pra revenda, tá bom? Então, meus amores, olha só. E já ia esquecendo, eu não posso esquecer que desse recadinho pra você de jeito nenhum. Vem conhecer o meu curso Ateliê do Crochê. Tá fazendo sucesso, muita gente tá aprendendo a fazer crochê, tá gostando bastante desse curso, tá? É um curso que eu ensino desde o básico e tem lá jogos de cozinha, jogos de banheiro, tem suplá, peseira, pontos fantasia, bicos para crochê, caseado, tudo certinho lá. Eu ensino desde o comecinho com muita paciência, amor, dedicação e profissionalismo. É isso que sempre, a minha meta lá pra fazer esse curso pra você. Quer adquirir? O link eu vou deixar no primeiro comentário e também vou deixar também na descrição do vídeo. Clicando no link, você chega lá com a pessoa que vai te atender, fala, olha, eu quero adquirir este curso, quero mais esclarecimento como que ele funciona e também eu sei que tem um descontinho aí pra mim. Pede lá que as meninas e meninos que estão lá vão te ajudar nesse super desconto aí, tá bom? Pode ter certeza aí que tem um descontinho pra você. Então, meus amores, agora eu vou levar você lá pra minha bancada. Chegando lá na minha bancada, eu vou mostrar pra vocês todos os paninhos que eu fiz, tá? Os 10 paninhos e eu vou te falar os meus dois preferidos e eu quero que você também fale o seu. Aproveita, fala pra mim o que você tá projetando hoje. Leila, eu tô vendo esse vídeo aqui à noite. Leila, eu tô vendo esse vídeo aqui de manhã. Leila, eu tô vendo esse vídeo aqui à tarde. Ah, já foi, já lançou e eu não consegui ver o que eu tô vendo agora. Então, mas mesmo assim, neste momento é que você tá me assistindo, fala pra mim, eu quero saber qual, o que você está crochetando. Olha o papinho que nós vamos bater. O que você está crochetando e da onde você está me assistindo, tá? Eu vou te falar, eu tô fazendo pano de prato e também tô fazendo outra encomenda que eu tô criando aí, que a cliente tá querendo. São duas encomendas aí, tá? Pra duas clientes diferentes. Um é o almoço de sofá e o outro são as toquinhas que outras eu passo a passo aqui pra vocês também. Então, são duas encomendas que eu tô, no momento, fazendo. E estou falando com você da cidade de Barueri e do estado de São Paulo. Quero saber todos esses detalhes que eu dei agora. Eu quero saber de você e do outro lado. O que você está crochetando, da onde você está me assistindo. E bora crochetar. Seja de manhã, seja tarde, seja noite, seja na madrugada. Leila, eu tô vendo esse vídeo aqui agora na madrugada. São três horas da madrugada, eu perdi o sono. Peguei o meu crochê e tô crochetando aqui com você. Porque acontece, né? Muitas vezes acontece. A mente da artesã, ela fica tão, assim, sobrecarregada. Que a gente começa a pensar. Nossa, eu poderia fazer aquilo. Nossa, eu poderia combinar aquele tipo de cor. Eu quero aprender aquele ponto novo. E muitas vezes o sono foge. Já aconteceu comigo. Eu acho que acontece com você do outro lado também. Então, se você estiver me assistindo nesta hora aí da madrugada que tá sem sono. Fala, olha, Leila. Eu tô assistindo agora três horas da madrugada. Tô sem sono. Tô fazendo crochê. Tô de tal cidade. Fala aí pra mim, tá bom? Então, bora lá? Vamos pra minha bancada pra você conferir os panos. Depois falar pra mim qual foi o seu preferido. Então, bora lá. Bora comigo. Amores, eu vou começar com vocês. Que esse bico aqui que tá sendo novidade aqui no canal, tá? É um bico de carreira única. Super fácil de fazer. Gostoso. Maravilhoso de fazer, tá? Os dois bicos que eu trouxe hoje pra vocês. São bicos, aqueles que eu sempre falo que são bicos viciantes, tá? Que todo mundo gosta de fazer. E todo cliente também gosta. É bom pro cliente e bom pra crocheteira. Bom pra artesã. Olha aqui. Na gorduchinha, eu coloquei esse rosa. Presta bem atenção pra depois você falar pra mim qual que você gostou, tá? No fazendeiro, eu coloquei esse dourado. Tá até acabando o meu douradinho. Olha só que lindo. Aqui na ursinha, eu coloquei esse aqui, ó. O verde bandeira. Olha que maravilhoso. Eu amei a combinação desse verde bandeira com essa gorduchinha que é essa ursinha aqui, viu? No ursinho, eu coloquei o azulzinho, o azul royal. Olha que lindo que ficou. E aqui nesse ramo aqui de flores aqui, eu coloquei o vermelho. Também amei. Me apaixonei também. Espero que você também se apaixone aí, tá bom? Agora, nós vamos para o próximo bico que eu vou te mostrar. Vou começar aqui pelo este amarelo, que é o dálmata. Eu coloquei esse amarelo ouro. Olha que lindo. Né? Deu um destaque aqui bem no gatinho, porque o gatinho é amarelo ouro. Então, ficou perfeito aí. Amei. Este aqui, eu coloquei aquele preto, meus amores. Porque eu sempre tenho falado desde a outra produção, esse preto dourado. Que no vídeo não dá para ver bem. Mas quem trabalha com esse tipo de linha, sabe da linha que eu estou falando. Se você não trabalha, quer descobrir, então procura aí na sua cidade que você vai encontrar esse tipo de linha, que é muito bonito e não é tão mais caro que as outras, tá? Às vezes você pede oferta. Então, basta procurar. Pesquisar aí os seus precinhos. Olha só, esse aqui eu coloquei o preto nesse caixa de banana aqui nesta mesa de frutas, né? Ficou muito bonito. Coloquei o rosa aqui também nesta vaquinha. Tá? Esta produção teve dois rosas, tá vendo? Acho que dois rosas, né? Só o rosa que eu repeti a cor. Olha que lindo. Esse aqui é o nosso terceiro paninho. Ficou muito lindo. Tá vendo como esse bico é lindo? Show, né? Aqui nesta outra vaquinha. E aqui no pinguim eu coloquei esse laranja, que eu também fiquei apaixonada, combinou bem, ficou tipo um tom sobre tom, porque aqui pode ver, ó, tem um toque assim meio vermelho, aí se mistura com amarelo, já chama pro laranja. Então, eu acho, na minha opinião, combinou perfeito aqui esse laranja aqui com esse pinguim. Então, conforme você vai fazendo os panos de prato, você vai descobrindo as combinações de cores e você vai se apaixonando. Essa produção, ó, eu repeti aqui, ó, eu repeti aqui a vaquinha e repeti a cor, tá vendo? Mas não tem problema, por quê? Porque essa produção tá indo pra uma pessoa só, é uma produção grande. Ah, então, é... Que eu poderia fazer os 10 panos de um pico só, como eu tenho feito, tá? As 10 estampas de uma cor só, porque é uma produção grande, tá bom? Olha só que lindo aqui da vaquinha. Também com esse rosa choque, que eu tô... É um pink, mas eu tô chamando de rosa choque, porque é um rosa bem bonito aí, que até que no vídeo ele fica chamando, puxa bem para o vermelho. Agora, meus amores, eu vou mostrar pra vocês o meu preferido desta produção. O meu preferido aqui deste bico foi esse preto aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que lindo, tá vendo? Este aqui foi o meu preferido, tá? Gostei demais. Apaixonei. E aqui desta produção, o meu preferido foi este aqui, ó. O verde. Olha que lindo, tá? O da ursinha e os dois juntos. Olha que contraste bonito que tá dando. Olha só. Então, a cliente, se a cliente comprar, né, que eu não sei como que ela vai vender, pra cliente que vai vender, que ela vai comprar pra vender, ela, colocando essas duas combinações, já é uma propaganda maravilhosa. Então, a cliente vai adorar. Tanto pelo bico, que é diferente, quanto pela cor, que é diferente, a estampa, que é diferente. E os dois são lindos, maravilhosos. Então, fica na dúvida aí. Então, na dúvida, a cliente vai fazer o quê? Vai levar os dois, tá bom? Então, meus amores, esta foi a minha produção de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam gostando. Leila, tá cansativo fazer esses panos? Sim, tá cansativo. Você tá gostando? Tá valendo a pena? Sim, estou gostando. E sim, está valendo a pena. Que muitas vezes as meninas perguntam, tá? E as vezes perguntam assim, Leila, você é rápida nos panos de prato? Isso eu vou falar pra você o quê? É prática, dia a dia, crochê, como qualquer outra arte. Quanto mais você pratica, mais você se aperfeiçoa, mais você faz mais ágil também, tá bom? Não é todos os dias que a gente tá com aquela agilidade, porque a gente tem uns problemas, cansado, o corpo pede um pouco de descanso, que eu tô sentindo que o meu corpo tá querendo pedir um pouquinho de descanso, mas ele vai ter que esperar um pouquinho, né? Como o final de ano tá chegando, então vai ter que esperar um pouquinho aí. Eu vou esperar um pouquinho pra poder descansar. Mas é isso, meus amores, ó, é prática. E principalmente, ó, e principalmente é o quê? Gostar do que faz, tá? Se você faz um pano só por dia, não tem problema. Se você fez com gosto, tá aprendendo agora, Leila, eu sou muito devagar, Leila, ah, eu não consigo fazer rápido, não tem problema. Se você tá fazendo com amor, com dedicação, o que vai acontecer? Hoje você fez um, amanhã você vai fazer um e meio, Ah, depois você vai voltar e fazer um só, depois no outro dia você já consegue fazer dois, três, e isso vai aumentando gradativamente aí, tá bom? Então, não se desespere se você faz pouco, não se desespere se você não consegue produzir em alta escala. Primeiro, crochê não é pastel, tá? A gente consegue fazer rapidinho, como eu falei pra vocês, é anos de prática, dedicação e tudo mais. Você que tá aprendendo agora, então não fica no desespero de correr e querer fazer rapidinho também, não. Por quê? Porque você tá fazendo arte, você tá sendo um artista, artesanato, trabalhando com as mãos, trabalho manual. Mesmo que eu repetir o bico aqui, cada pano tem a sua particularidade, cada pano foi feito com a particularidade, cada paninho tá levando um pedacinho aqui da Leila Matos, então é arte, tá bom? Então, não fica preocupada não com a sua agilidade não, o importante é você se aprofundar mais e mais nessa arte maravilhosa do crochê. E se você tá aprendendo agora e quer se aprofundar mais ainda, não pode deixar essa oportunidade. Aprender com o meu curso Ateliê do Crochê. O link está fixado no primeiro comentário e na descrição, tá bom? Ou que dá de presente pra uma pessoa também, vai um presente maravilhoso. E se você adquirir pra você, é investimento, tá? Tenha isso em sua mente. Meus amores, o passo a passo desses dois bicos maravilhosos tá aí na descrição, como eu sempre deixo. Logo abaixo também tem uma playlist com outros bicos também. E bora fazer crochê comigo, tá? Fica ligadinho aí, porque nós estamos tendo também muita lá via live aula, tá? Que eu tô preferindo trazer um passo a passo pra você, pra gente crochetar ali ao vivo e a cores, tá? Junto, em tempo real. Se você tiver alguma dúvida, já pode falar ali no chat, eu já respondo pra você. Leila, tá muito apressado, eu aperto um pouquinho ali o pé no freio e a gente vai e desmancha um pouquinho aí pra eu ver o que você fez, tá? Eu tô gostando desse ritmo de live aí que eu tô trazendo com vocês. Tô sentindo que tá sendo live produtiva. Então, você fica ligadinho no canal pra próxima live e você está por dentro também, tá bom? E os outros passo a passo, tapete, jogos de cozinha, jogos de banheiro, suplá, tem de tudo aqui no canal aqui, tá? Feito com muito amor, carinho e dedicação ali. E aí, vamos expandir essa arte do crochê aí pro mundo ver aí, tá bom? Vamos aprender crochê comigo. Eu amo ensinar e amo saber que você também tá aprendendo, tá bom? Um beijo no coração. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.